Música Música Hoje é tempo de renunciar meu eu Lembrar que numa cruz alguém com mim morreu Hoje é minha vez, agora sou eu Vou morrer pro mundo e viver pra mim Música Preciso ser o oposto do que o mundo é Bater de frente com os meus desejos Resistir o mal até o fim Não mora ele fugirá de mim Preciso ser o exemplo de construções Evitar as más compensações Me policiar com os meus impulsos O tracaso e me digitalizando Preciso mudar meu corpo O melhor que ele é o tempo e o santo do pai Preciso ter atitude Cargar o meu assento e caminhar por Deus Hoje é tempo de fortalecer a terra Corrindo o mundo e brincar de pé Pra se acontecer Preciso viver Pra lembrar e relatar Hoje é tempo de renunciar meu eu Lembrar que numa cruz alguém com mim morreu Hoje é minha vez, agora sou eu Vou morrer pro mundo e viver pra mim Hoje é tempo de fortalecer a terra Hoje é tempo de fortalecer a terra Corrindo o mundo e brincar de pé Não posso acontecer Preciso viver A verdade de viver Hoje é tempo de renunciar meu eu Lembrar que numa cruz alguém com quem morreu Hoje é minha vez, agora sou eu Vou morrer pro mundo e viver pra mim Hoje é tempo de fortalecer a terra Hoje é tempo de fortalecer a terra Corrindo o mundo e brincar de pé Hoje é tempo de fortalecer a terra Corrindo o mundo e brincar de pé Amém Amém